Presidente, Conselho, Administração, Rádio e Televisão Timor-Leste, Rotelevisão, República Indonésia, discute possibilidade e estabelecimento do acordo com a cooperação e a futuro. Presidente, Conselho, Administração, Rádio e Televisão Timor-Leste, Rotelevisão, República Indonésia, realiza encontro Ida e a TFRI Tower Zakarta, Indonésia, ridiculia com a possibilidade de estabelecimento do acordo com a cooperação entre a estação e a rua. Discussão, acompanhe na direita Rússia, Secretário de Estado e Comunicação Social. Expedito, Loro Dias Jiménez, parte da rua, discute capacitação dos recursos humanos no troca de conteúdos. Expedito, Dias Jiménez, considera a TFRI e a experiência ronuné, beletulum RTTL e a capacitação dos recursos humanos. Produção de notícias no programa inclui técnico no equipamentos. Dias Jiménez, parte da rua, discute capacitação dos recursos humanos no troca de conteúdos. E a área média, ele lheu a broadcasting, RTTL e TVRI, ele lheu a treinamento, colega-se da jornalista, colega-se da cameramen, colega-se da gestor, gestor-se da parte RTTL e hoje em discussão, o presidente, o diretor, 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 e a produção de programas no formação técnico para estabelecer um acordo de cooperação. Então, nós temos um plano de aprendizagem e treinamento de depósito de Jakarta. Nós temos um plano de campus, então, talvez, teman-teman de RTTL possa aprender lá. Mas que se estabelecer cooperação RUMA, mais que durante o TNTV Ria Poyona RTTL, lhe usou facilita transmissão balão, nessa cerimônia KTT ASEAN IHALABU AMBAZU, o Zizacarta, INDONESIA, SIDALEDOTEL RTTL.